Vamos começar. Obrigado, Vivo, pelo espaço. E agradecer também, né, por participar desse projeto maravilhoso. Onde está saindo um monte de músico maravilhoso aí. Vamos nessa. O médico estava cunhido e meu filho de Vivo não andasse bem. Então eu sei que eu juro, pera o cachorro de quebra e bateja também. E mora com o seu meu platinho, que era que eu tinha só dois farão. Mas o amigo é pai pega, foi passando a régua, eu fiquei lá do mão. E por algum bom, eu não quero pra azia. Do jeito que a coisa vai, o meu tempo do ar, o meu mirado carinho. E por algum bom, eu não quero pra azia. Do jeito que a coisa vai, o meu tempo do ar, o meu mirado carinha. Entre o capô, junto de vinte, 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 vinte. E por algum bom, eu não quero pra azia. Do jeito que a coisa vai, o meu tempo do ar, o meu mirado carinha. E mora com o meu padu, eu vou dar com o bom. Segundo que a coisa vai, o meu tempo do ar, o meu mirado carinha. A batida de água se vira, se tem pimeira ou malpitação Daquele doente do corpo, faz o que a gente quer, tudo foi, já ganhou E quando a velhice se acaba, se decatuava por um velho tomar E o tio bebeu uma farinha, saiu tirindo pra ir por um fácil abacado E por algum limão, tu não quebra pra cima Do jeito que a coisa vai, o boteco do ar e do viradogaria Eu falei que por algum limão, tu não quebra pra cima Do jeito que a coisa vai, o boteco do ar e do viradogaria Pra minha mulher, deixo alguns sentimentos E para os meus filhos, deixo com esse erro Neste primeiro, eu sou coisa de vontade Responde a gente Na paz do Senhor E sempre é o erro, deixa sempre saudades Na paz do Senhor Os meus amigos, deixo o meu padeiro Na paz do Senhor Olhem meus pais e amem meus irmãos Na paz do Senhor A sua licença eu deixarei de rir Na paz do Senhor É mais do sol, seus amigos, deixo meu perdão Na paz do Senhor Na paz do Senhor E a minha mulher, não gosta Na paz do Senhor E se eu não matei, não me sonho Na paz do Senhor Na paz do Senhor A minha mulher, não tem resposta Na paz do Senhor E eu sou por mim, que eu sou seu peito Na paz do Senhor O Senhor É mais do Senhor O meu padeiro foi a pessoa É mais do Senhor Ana E a minha mulher, não gosta E era mais do amor Na paz do Senhor Trocaram a gente e ameaçarem Já morreri do Senhor E até ela Na paz do Senhor Vai acabar, desculpe cadeia do barco contrário, sim, lá Já mais possível, mas é indecento, o bom se deitado Já mais possível, bom César Piero O galo já não canta, mas se canta galo A água não corre mais da cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a rocinha Ninguém faz mais juras de amor no juramento Ninguém mais se bora pro burro do abelos E às vezes acabou lá no coro dos caceres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda me fico Ouvir o danço de samba, o que escutar só de ti Não sou do tempo das armas, por isso ainda me fico Ouvir o danço de samba, o que escutar só de ti E na poesia dos nomes de favela A vida pura já foi mais bela A vida pura já foi bem que ela pode se morrer Mas hoje essa mesma poesia mais ajuda Rolando a paz pela vida muda Ouvir o danço de sombra e sombra O galo, o galo já não canta, mas se canta galo A água não corre mais na cachorrinha O menino não pega mais planta na bandeira E agora a cidade grande é a rocinha Ninguém faz mais juras de amor no juramento Ninguém mais se bora pro burro do adeus O Brasil, o sacapola, o gol, o que escutar só de ti E a vida é no perno da cidade E o machinho, não sou do tempo das armas Por isso ainda me fico Ouvir o danço de samba, o que escutar só de ti Não sou do tempo das armas, por isso ainda me fico Ouvir o danço de samba, o que escutar só de ti Mas baixinha ainda E a poesia dos homens de favela A vida pura já foi mais bela Já foi bem que ela pode se morrer Mas hoje essa mesma poesia mais ajuda Rolando a favela, a vida muda Por todos os homens vão mudar Vamos, gente! Música 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 Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá 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 Cantar o soba foi pular da antiga, foi pular da antiga E saiu meu soba o ano inteiro O berço de todo mundo Gastei tudo em fantasias, era só o que eu queria E ela jurou, ensinava pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em detalhes de certinho, eu cumpri o outro termo E ela jurou, quem sabe tanto ajuda a gente aí Mas chegou o carnaval E ela não, esse amor E eu chorei, na pedida eu chorei Não pensei que mentiras, acabou já que eu tô amando E eu chorei, na pedida eu chorei Não pensei que mentiras, acabou já que eu tenho E eu chorei, na terceira namorada O meu sobe no compasso Vem somar Vou agradecer e agradeço Seu sorriso e seu ditado Vem somar Vem somar Vem somar Após vou Millionária Veja Sinho É você Eu esqueça Que esqueça Que conversa Que é você Vamos junto Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Você Muita gente foi pior Alguém prenda isso Embaixinho Eu esqueça Que esqueça Que conversa Que é você Eu esqueça Eu esqueça Que esqueça De ver Com essa beleza Que é você Só um dia Só um dia Só um dia rapaziada Lá lá Vamos junto com o couro Judei do plural rapaziada Vamos gente Vamos gente Segura vai lá Eu esqueça Que esqueça De ver Com essa beleza Que é você Mas Segura vai lá Eu esqueça Que esqueça De ver Com essa beleza Que é você Vão dar Se o tempo passou E não foi feliz Sem outras razões Foi Deus que não fiz Você me preocupou Não foi capaz Desculpe de mim Até nunca mais A dúvida Só deixou Esse capuz Pois aquele amor Já te aliu Minha instância O sol O lugar Do coração Foi tão lindo A amar em vão E agora Me encher Adios E vou fugir Pai Indzão Vamos junto com o couro